Quinta, dia 26, no aniversário da Rede Globo, cinema especial, Os Intocáveis, o filme. Eu espero que gostem de ação, cavaleiros, porque é isso que nós vamos ter. 1930, Chicago, uma cidade dominada pela guerra entre gangsters. Se você atacar esse tipo de gente, seu Ness tem que estar preparado para ir até o fim. A sacra de Elliot Ness contra Al Capone. Quê? Quero encontrar esse palmoço, Elliot Ness, eu quero ele morto. De Brian De Palma, Os Intocáveis, com Robert De Niro, Kevin Costner e Sean Connery. Oscar de melhor ator coadjuvante, Os Intocáveis, o filme, cinema especial, nesta quinta, 9 e meia da noite. A Globo 90 é nota 100.